Música Então, a gente começou a namorar, a gente começou a transar, né? Aí, a gente... Não é desde o começo? Música Música Gente, isso é mãe! Presta atenção, olha... Olha, uma pintada, e olha a outra... Aí teve um dia, gente, que tava muito quente o negócio, sabe? Quero ser uma mãe bonitinha, né? Não vem querer ser uma mãe toda bagaçada, que isso aí já basta o dia a dia. Ah, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Oxo! Ah, eu sempre... Eu tive uma referência muito boa de pai, assim, né? Meu pai sempre foi um cara espetacular, assim, pros três filhos dele. A expectativa que a gente criou foi gigante. E tudo que a gente imaginou, pensou, quando ele veio foi completamente diferente. Cada dia uma descoberta diferente com ele. Ele é o nosso melhor bom dia, todo dia. Eu acordo pensando no melhor pra ele todo dia, e eu durmo pensando da mesma forma. E ele conseguiu realizar todos os meus sonhos, o meu esposo. Conseguiu tornar a melhor festa, a melhor retrospectiva. Depois a gente planejou a nossa gravidez. Planejamos a maternidade. E esse processo de você tá esperando pra poder engravidar, é uma ansiedade que sai fora de você, né? E teve um dia que eu falei assim, essa semana eu vou tá grávida. E foi quando passou seis dias, eu falei assim, eu vou fazer um exame de farmácia, porque eu já tava desacreditada. Quando eu fiz, deu positivo. Eu não sabia o que eu fazia. Eu comecei a tremer. E a expectativa começou a crescer dentro de mim, porque você não sabe o que esperar de ser mãe. E foi maravilhoso, foi intenso, foi emocionante. A hora do parto foi muito esperada, foi muito desejada. Foi um parto emocionante. Até hoje, só de falar dele, eu me emociono. Até porque não é todo mundo que consegue um parto normal. Então, eu posso dizer que eu consegui, eu e meu filho juntos, uma batalha de doze horas de trabalho de parto. E foi inexplicável. Foi a melhor sensação da minha vida. Filho, que Deus te proteja todo santo dia. Que você continue essa criança maravilhosa. Que você veio pra alegrar demais as nossas vidas. E eu vou continuar fazendo de tudo pra ser o melhor pai e o melhor amigo pra você. Eu te amo muito. Feliz aniversário. Meu filho. A mamãe não sabe nem o que dizer pra você. Porque é maravilhoso ver sua evolução dia após dia. É intenso estar com você dia após dia. E saber que você tá se tornando uma criança de bem. Uma criança cheia de amor. Uma criança que vai crescer sendo protegida pelo papai, pela mamãe. Com amor incondicional, meu filho. A gente tá aqui pra te parabenizar por esse ano. Esse seu primeiro aninho. E a mamãe quer dizer que te ama muito, muito, meu filho. Que essa sua caminhada inicie e permaneça sempre abençoada por Deus. E que seu caminho seja lindo. Lindo, meu filho. É o que eu te desejo. Que eu te amo. A simple thing. O que eu te amo. 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 O que eu te amo.